Salve galerinha do canal, beleza? Aqui é a Gami trazendo pra vocês esta vez mais um conteúdo de The King of Fighters Isso mesmo galera, vamos jogar no The King aí, né? Faz tempo aí que, de certa forma faz tempo que eu não trago no canal, né? Jogar um gameplay aí rápido, né? Só salvar o modo história, não sei que The King que eu vou jogar aqui Eu vou ver um topzera aí, que seja bom, bacana pra gente tá jogando Tem o 2004, que é uma apelação da poxa, mas eu gosto muito de jogar, embora seja meio, né? Vocês já entenderam, né galera? Vamos que vamos aí, vamos escolher ele Nesse aplicativo FBA, na minha opinião o melhor aplicativo de arcade Tem vários jogos aí, você pode baixar por fora também Eu queria muito galera, achar esse vídeo que eu baixei, né? Eu baixei através de um vídeo, de um canal, né? Aí ele disponibilizou o link pra poder tá baixando o game Só que eu não sei galera, eu não sei Como é que eu acho esse link, faz muito tempo galera Eu até salvei no meu cartão de memória, né? Um dos meus melhores jogos aí que eu tenho pra jogar Caraca mano, esse Pô mano, nem se você jogar com essa menina velho, vamos lá mano Pera aí galera, vamos reiniciar isso daqui E outro, eu quero escolher com a cor original mano, não sei como é que escolhe o original Deixa eu ver se é com bolinha Tem o Robert, eu gosto de jogar muito com o Robert Pô mano, como é que escolhe essa bagaça original velho? Pera aí galera Não sei nem quem escolher mano É wipe vai Puts, uma copia com a outra galera Uma copia com a outra mano Lembrando que esse app, se vocês conseguirem achar ele ainda pra baixar né Ele Ele funciona até em celulares mais fracos galera Bom por isso Ah vai, vai com essa cor mesmo vai Tomar um gameplayzinho aqui Nossa Primeiro 3 é sempre fácil né galera K999 é um monstro né, também, pra apelação Kazei Kage Kazei Kage do Shite Kazei Kage do Shite Não consigo escolher o original, o meu problema é só isso Deixa eu estourar essa bagaça Toma É, não sou pro player masiertou alguma coisa né galera R pełenove é muito apelão galera, muito apelão Olha o queimado Escolhi o Yuri pra primeira agora Escolhi o K9 de novo Caralho 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 Tirem as crianças da sala, galera. Tirem as crianças da sala, galera. Cara, essas coisas mostrando no fundo, eu queria entender, galera. O que que dá na cabeça dos caras pra eles colocarem uns negócios desse, velho. Não tem King of Fighters, mano. Nossa, velho. Que merda, velho. Toma, seguro ruim. Peguei. Peguei. Uma escotada. Maquinino ainda tá fraca, ainda a máquina. Iori, Yagami. Ali, acabou a energia, já era. Me pôr lá na parede. Tire-bence. Oh, Zícaro, eu fiz errado, ó. Tô louco. Aê, nas perlinhas de novo. Toma, ladrão. Lobão lá só com a ligona pra fora Nossa, daí eu ainda nem puxei Então vai que seja o Ipe agora Tô preocupado com a Ipe 21, 23, 27 Nossa, velho, que isso? Morreu Ah, um unicórnio na parede, velho Me afobei, agora chegou com a 999 aí, já era Vem pro cheiro, toma É, até que existiu bastante, vai Vai Você é louco, olha o tanto de coisa ele já tirou dele Mais da metade do sangue só nessa sequencinha Não nem puxei, mano Perfeito, perfeito Ah, aqui tem como ficar pequeno o personagem, né Ficou pequeno Uh, uma doideira, mano, personagem pequeno, cara Uh, nem eu sabia que tinha que fazer isso Ah, era especial que eu queria soltar, mano Uh, timing out Uh, timing out Ah, mano, Iori Ah, mano, eu pedi pro Iori, cara Toma Segura, ladrão Segura, ladrão Então tá, então Oh, mano Oh, mano Porra, mano Porra, mano Eu fiz errado, velho Ah, que merda, perdi ainda Ah, não tem problema Continua Eu quero ver agora Toma Toma Uou Nossa Nossa Que isso Tá violenta, hein Esse Clark, hein Um show violento Então tá Segura Esqueci da Ultra dele, né? Pô, tem que colocar o boneco pra ficar grande de novo Deveria ter como bem dar, né? Aquele golpe ali, acho que só com a... Com a UTA dele Toma FIGHT! Pô, não precisa estar UTA legit nenhuma, mano Ah, Udinho ficar 9-9, não tem problema não Swipe agora? Ai, Yuri Pelo mesmo Pelo mesmo O que é isso? Ah, mano. Não consegui emendar, velho. Não sei porque eu não consegui emendar. Tchau. Não desaperta mais rápido. Mais uma ficha. Não desaperta mais rápido. Wipe de novo. O que é isso? Peguei em cheio. Toma. Só no balancinho. O que é isso? O que é isso? Quase. Pegar aquela luta ali já era. Peguei em cheio. 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 Sabia que ele ia comer esse. Mas... Pouquinho de sangue. Peguei em cheio. Peguei. Peguei. Que br prevents? Que que br analytical aqui entre 5近ходит? Tchau!